Segundo gol da Bélgica contra o Brasil. Muita gente massacrou o Fernandinho e a gente caiu fora da Copa da Rússia por causa desse gol aqui. Vamos analisar, vamos ver toda a estrutura do lance. Vamos analisar comigo se foi mais erro do Brasil ou mais acerto da Bélgica. Vem comigo nesse vídeo. Olá meus crates, tudo bem? Aqui Carlos Bertoldi, atleta profissional, coach profissional. Em tempos de quarentena, vamos mergulhar nos conteúdos, vamos aprender, vamos se desenvolver, vamos conhecer cada vez mais o ambiente todo do futebol. Eu sempre digo para vocês que a parte às vezes mais fácil é jogar a bola. A parte mais difícil é você saber lidar com momentos de pressão, saber aproveitar as circunstâncias difíceis ao teu favor, compreender e ter a leitura certa dos momentos dentro de campo para você poder explorar o teu talento, fazer a leitura do erro do adversário para poder explorar o erro dele. Tem várias coisas que com inteligência de jogo você consegue crescer, se desenvolver, aplicar dentro de campo e se destacar. Tem muitos jovens no Brasil que estão limitados a achar que futebol é drible. Ah, eu não sei driblar, já era para mim. Está cheio de jogador milionário no mundo, de sucesso, que não dá um drible no jogo, que joga com inteligência, com poucos passes, sabe se posicionar. Futebol tem espaço para todo mundo. Desenvolva a tua inteligência de jogo, aplique intensidade dinâmica, que eu tenho certeza que o teu jogo vai desenvolver. Pare de ficar focando só no drible. O jogador brasileiro, a mentalidade brasileira é muito de drible e a gente acha que jogar bem é dar drible. Perca esse mito, quebra esse tabu. E aqui com os vídeos do canal você pode se desenvolver ainda mais. Aproveitando o tempo de quarentena, se você ainda não assistiu a aula sobre idades, assista 30 minutos de conhecimento sobre. E-book grátis, peneiras e testes. Olha que tempo maravilhoso para você ler e se aprofundar. Grátis também. Se você quiser mergulhar ainda mais, tem um curso específico sobre inteligência emocional, ganho de confiança e todos esses processos táticos, técnicos e físicos que envolvem o mundo do futebol a partir de um ângulo de quem está dentro do futebol há mais de 20 anos. Vem para cá, clica no link da descrição desse vídeo e vamos junto comigo nessa empreitada maravilhosa que é construir uma carreira sólida no mundo profissional do futebol. Se você é da geração 1%, vai dando o dedo no like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui no canal. Não deixa de se inscrever. Não deixa de marcar o teu parceiro, de enviar por WhatsApp. Conteúdos ricos que podem te ajudar, podem ajudar os teus amigos também. Então dedo no like, compartilha. Muita gente assiste os meus vídeos, mas não curte. Mas não se inscreve. Fica aqui o recado. Se inscreva, curte e deixa o 1% aqui nos comentários porque eu gosto de me relacionar com quem é uma exceção na sua geração. Esse negócio de ser qualquer um para mim não funciona. Foi mais erro do Brasil ou foi mais mérito da Bélgica? O cenário é mais ou menos esse aqui. Quando o Lukaku já tinha girado, ele recebe essa bola aqui, o Lukaku. Com a pressão do Fernandinho. O Fernandinho vem fazer uma pressão, só que o Lukaku já tem um jogador aqui para escorar de frente. O que o Fernandinho faz? Ele vai induzir, ele vai atrasar esse processo. Ele não vem aqui dar o bote e vem junto. Porque ele sabe que vai ter uma superioridade numérica da Bélgica nesse contra-ataque. Então ele permanece no meio do campo, esperando que o Lukaku toque essa bola para trás. O que o Lukaku faz? O Lukaku gira. O Marcelo já está correndo aqui para trás para poder fazer a cobertura lá. O Coutinho está acompanhando aqui. Quem está vindo aqui é o De Bruyne. É esse cara aqui que vai fazer o gol. Tem esse jogador aberto aqui dando profundidade no campo. O Marcelo inteligentemente já passa direto para poder fazer essa cobertura. Já temos um jogador da Bélgica correndo por esse lado aqui. Outro jogador da Bélgica já está passando por aqui. O que o Fernandinho faz? Agora o Fernandinho vem e diminui. Aqui o Paulinho já está acompanhando esse jogador aqui também. O Lukaku vem e consegue o drible no Fernandinho em velocidade. Quando ele consegue esse drible, o Paulinho está aqui para tentar deslocar, mas não consegue. E o que acontece, no meu ponto de vista, esse jogador já está ganhando esse espaço. Está acontecendo isso. Os jogadores brasileiros estão correndo para trás. E acontece esse momento. Fica o Lukaku nesse posicionamento com o De Bruyne aqui e um jogador aberto aqui. Pode ser o Mertens. Não sei. Ou lateral direito. O Lukaku vai encontrar essa bola aqui, no De Bruyne. Os jogadores brasileiros já estão voltando. Ficou mais ou menos essa formatação. Quando o De Bruyne pega na bola, tem a ultrapassagem desse lateral aqui. O Filipe Coutinho está voltando por aqui. Quando o De Bruyne pega na bola, nesse posicionamento, o Marcelo não pode ser agressivo nele, senão ele só rola essa bola para cá. O que o Marcelo faz? O Marcelo tenta fechar o passe para dar tempo dessa cobertura. E o De Bruyne consegue acertar um chute cruzado maravilhoso. Ou se se anima a seguir só o De Bruyne. E o De Bruyne executa esse remate seco, cruzado, pegadito ao poste. Golaço, realmente. E faz o 2 a 0. Muito mérito também do De Bruyne no chute. Muito mérito desse jogador que se manteve aberto para poder fazer a profundidade de campo. Não deixou com que o Marcelo fosse agressivo. O Marcelo precisou fazer uma marcação meia boca, como a gente chama, que você não pode dar o bote porque senão você toma a bola nas costas. O Felipe Coutinho, nesse processo, poderia ter sido um pouco mais rápido, porque ele está marcando esse jogador aqui. Se você for ver, nesse processo, o Felipe Coutinho vem até nesse processo aqui e para mais ou menos aqui. E esse jogador continua. Se o Felipe Coutinho fecha um pouquinho mais esse passe, se ele acompanha com um pouco mais de velocidade, você vai ver que quando o De Bruyne está chutando, o Felipe Coutinho está chegando. Se ele chegasse com um pouquinho mais de velocidade nessa recomposição, talvez a gente conseguisse fazer uma pressão um pouco maior no De Bruyne e que ele chutasse essa bola com um pouco mais de desconforto. Ficou muito nítido que muita gente criticou o Fernandinho para ele matar a jogada aqui nesse primeiro lance. Ficou difícil para ele matar essa jogada por causa que tinha um jogador de frente já com o Lukaku também. E o Lukaku também é um jogador de muita força física. O que o Fernandinho fez foi tentar atrasar e induzir o contra-ataque da Bélgica para os lados de campo, tentar fazer com que o Lukaku tocasse essa bola para o lado para dar tempo do sistema defensivo do Brasil voltar, mas ele não conseguiu isso porque o Lukaku conseguiu um drible no meio do campo que destruiu todo o processo de indução que o Fernandinho pensou. E quando essa bola chega do lado lá, o Felipe Coutinho parou no meio do caminho no contra-ataque. Ele parou mais ou menos nesse posicionamento. Se o Felipe Coutinho segue voltando, acompanhando a movimentação desse lateral, desse ponta, talvez a gente tivesse a chance desse desconforto na hora do chute. E aí, Ticão, quem que errou? É lógico que todo gol surge de algum erro, de alguma circunstância que poderia ter sido feito diferente. Mas eu ainda fico com mais mérito da Bélgica do que erro da seleção brasileira porque eles conseguiram encaixar um contra-ataque com muita velocidade. O Lukaku foi muito inteligente, conseguiu proteger a bola, girou, driblou o meio campo ainda para fazer esse passe, tá? Se tem algum erro maior, nosso foi talvez o erro da falta dessa volta rápida do Felipe Coutinho. Talvez essa agressividade do Fernandinho no meio do campo poderia, quem sabe, matar a jogada. Mas aí se trata de um jogador forte, de um jogador rápido e também de jogadores inteligentes. Você não está jogando com gente ruim de bola. Você está jogando com os caras inteligentes, com caras bons, com um time que estava redondo, com um time que estava muito certo e sabia o que queria. Um contra-ataque rápido desse, com um jogador que tem uma qualidade de batida de bola enorme, como o De Bruyne fez com que a gente desse bye-bye para a Copa do Mundo. A gente sempre tenta encontrar um culpado para a gente poder ficar mais tranquilo. Mas nesse caso, também foi muito mérito do time da Bélgica. Então é isso, meus caras. Mais uma análise aqui. Não deixe de compartilhar, de curtir, de fazer parte dessa comunidade. Roba Profissão Jogadora, roba Ticão 85. Faço vários desafios por lá. Manda o teu recado, manda o teu alô. Beleza, meus caras? É isso. O sonho sagrado teu, eu tenho certeza que é. Bora para cima.